Olá, como nós já vimos nos vídeos anteriores, qualquer evento acústico consiste em três estágios, a fonte sonora, o meio de propagação e o receptor. Nesse vídeo nós vamos falar da recepção do som. E o que mais nos interessa é a audição humana, portanto, vamos primeiro entender a anatomia da nossa orelha. O sistema auditivo é subdividido em três partes. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa, que é o pavilhão auricular, serve para direcionar o som para o canal auditivo e, consequentemente, para o timbro. Ela funciona também como um filtro, como veremos na aula de audição espacial mais à frente no curso. Já a orelha média, ela funciona como um casador de impedâncias. Ela é responsável por converter uma oscilação mecânica no ar para uma oscilação mecânica na água ou no meio aquoso que está dentro da cóclea. E o que é a cóclea? É a orelha interna. A cóclea é como se fosse um transdutor que converte a oscilação mecânica nesse meio aquoso em sinais elétricos que são transportados pelo nervo auditivo até o nosso sistema auditivo central, o cérebro. Mas como que funciona a cóclea? Bom, de maneira muito simplificada, a cóclea vai ressoar em locais diferentes para diferentes frequências. Essa distribuição de frequências ao longo da membrana basilar da cóclea recebe o nome de tonotopia. E como que funciona isso? Se a gente pensar que aqui é a cóclea e aqui é a parte mais próxima do tímpano, é a base, as altas frequências ressoam aqui próximas da base. E conforme nós vamos adentrando a cóclea, cada vez as frequências mais baixas ressoam. Ou seja, a cóclea funciona como uma espécie de analisador de frequências. Cada região da cóclea tem um grupo diferente de células ciliadas que são excitadas por essa ressonância. E que mandam, então, esse... Convertem, então, essa excitação num sinal elétrico que vai para o cérebro. É interessante notar que como as frequências mais altas são percebidas logo no início da cóclea. E essa é uma região que está sempre recebendo, ela acaba absorvendo mais os sons de alta intensidade, ela é uma região que está mais sujeita a danos. Então, é por isso que com a idade a gente acaba perdendo a percepção de altas frequências. Mas eu estou falando de células ciliadas, mas o que são células ciliadas? São realmente células na base da cóclea que possuem cílios, como os cílios dos nossos olhos, mas muito pequenininhos. E esses cílios, aqui tem um zoom deles, quando existe ressonância na região próxima a esses cílios, esses cílios vibram. E com isso eles convertem essa onda mecânica em impulsos nervosos. Da cóclea, o nervo auditivo leva esses impulsos para o núcleo coclear e de lá segue para o córtex auditivo, onde é feita a significação do que foi escutado. Uma coisa interessante de comentar aqui é que grupos de frequências excitam uma região de cílios, ou seja, não é cada frequênciazinha vai excitar um cíliozinho. Existe uma faixa, uma distribuição contínua, ou seja, frequências muito próximas acabam excitando os mesmos cílios. E por isso a gente não consegue distinguir essas frequências que são muito próximas. E aí vem a pergunta, o que significa muito próximas? Muito próximas significa que elas estão dentro de uma banda, que a gente chama de banda crítica, que é a banda que determina as frequências que a gente não consegue resolver, distinguir. E para baixas frequências essa banda costuma ser proporcionalmente maior do que para altas frequências. Bom, com isso a gente viu como funciona o nosso sistema auditivo periférico. E com isso a gente completa a parte acústica do nosso curso. E no próximo vídeo nós vamos falar de psicoacústica, ou seja, como nós interpretamos esse som que chegou às nossas orelhas. Vamos lá?